Fala, Fantoni! Muito bem, Nicometes. O acidente que você anunciou aí, o primeiro aconteceu na LMG 721, abatida entre duas caminhonetes. Um motorista foi socorrido, mas quando chegou no atendimento hospitalar em Capelinha, infelizmente, ele não reagiu ao tratamento e morreu. A polícia retornou, então, ao local do acidente e recebeu informações que o outro motorista da outra caminhonete envolvida nesse acidente não aguardou a chegada das autoridades ou não permaneceu no local. E há uma suspeita de que, também foi passado para a polícia, há uma suspeita de que ele tivesse ingerido bebida alcoólica. Então, isso vai ser investigado agora pelo devido inquérito policial para saber as circunstâncias desse acidente, Nicometes. Isso aí, Fantoni, está aí. Fantoni que está contando desses acidentes na nossa região aí, né? Um foi na 409 e o outro na LMG 721. Obrigado, Fantoni, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.